Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos o terceiro capítulo do livro A Tu Prie. Então você deve saber como funciona, nós vamos escutar os locutores, depois eu volto para explicar tudo certinho, mas antes eu tenho uns recadinhos para você. Você já pegou seu guia de conversação em francês? O link está aqui na descrição do vídeo. É rápido, é fácil e é gratuito o 0800, é só acessar o seu no link aqui embaixo. Um recado para o pessoal Platinum do Clube Francês Autêntico, tem aula do curso de subjuntivo novinho já disponível. Acesse todo o conteúdo na aba Comunidade. E se você não faz parte do Clube Francês Autêntico ainda, por que não? Olha os preços aqui embaixo no Seja Membro, cabe em qualquer bolso. Tem conteúdo novo toda semana. E se você não quiser perder nada aqui do YouTube, do blog, lá do Instagram também, junte-se ao nosso grupo fechado no WhatsApp, a sua tia não vai te dar bom dia, não vai mandar uns bichinhos lá para você. Ou também, se você quiser um pouquinho mais de exclusividade, no canal do Telegram. Os links também estão na descrição do vídeo. Agora sim, agora começamos e bons estudos! E bem, por uma vez, temos o tempo, diz Nina. Meu próximo encontro é a 13 horas. En attendant, eu vou ir ao clube de gym. Quem me acompanha? Moi, diz Jackie. C'est uma boa ideia. E você, Alex, vem com nós, é super! Nina faz do kickboxing. É seu sport favorito. Ela faz também da musculação no mesmo club que Jackie. Evidemment, eles insistem para que eu os acompanhe. Obrigado por me convidar, mas eu, eu não amo isso. Vem ver o club, insiste Jackie. Você verá, é fantástico! Eu não tenho vontade. Mas Alex, tem que fazer exercício, diz Nina. Eu faço da moto. Você se desplazou a moto, diz Nina. Mas não é do sport. Isso não é verdade, diz-je. A moto em ville, é muito um sport extremo. Écoute-me, Alex. Ele tem quatro coisas importantes para ser em boa saúde, physique e mental. L'alimentação. Você não é mal. L'exercice. Você não é mais confortável. A relaxação. Você é stressado. Ok, eu sou l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Attends, Alex. Il y a uma quarta coisa. Ah, sim. A quarta coisa. O que é que é? Eu te escuto. A beauté. Quão? Sim, sim, a beauté. Ele tem que se preocupe de sua aparência. É bom para o equilíbrio. Hoje, os homens também se preocupam de sua physique. É por isso que Pierre-Éric Martin interessa tanto as pessoas. Ah, é o homem idéal para você, Nina. Não. Eu só quero dizer que você deve se preocupar de você. D'accord. D'accord. Eu entendi. Eu vou fazer um effort. Mas não hoje. Quando eu tenho um pouco de tempo, eu gosto de ir para as livrosas onde encontrar livros de oportunidade. Tem que encontrar livros de oportunidade. Tem que encontrar livros de oportunidade. Je connais um libraire que vende de vieux magasins sur les motos mythiques. J'adore ça. Bom, e começamos. Eh bien, por une fois, por uma vez, pelo menos uma vez, on a le ton de Nina. A gente tem tempo, diz a Nina. Olha só, eu tenho que colocar le ton. On a le ton. E não somente on a ton. On a le ton de Nina. Mon prochain rendez-vous est à 13h. Meu próximo compromisso é às 13h. Meu próximo encontro também, pode ser, tá? É às 13h. On a ton don. Enquanto eu espero, ao esperar. On a ton don. J'ai envie d'aller au club de gym. Eu tenho vontade de ir à academia. Estou com vontade. Estou afim de ir à academia. Qui me acompanha? Quem me acompanha? Moi, diz aqui. C'est une bonne idée. Uma boa ideia. Et toi, Alex? E você, Alex? Viens avec nous. Venha conosco. C'est super. Viens é o imperativo do verbo venir. Com tu. Nina fait du kickboxing. Ela faz kickboxing. C'est son sport preferé. É seu esporte preferido, favorito. Elle fait aussi de la musculation. Ela faz também musculação. Olha só, a gente usa o verbo faire com esportes. Dans le même club que Jackie. No mesmo clube, na mesma academia que o Jackie. Evidemment, evidentemente, eles insistem que je les accompagne. Para que eu les acompanhe. Merci de m'inviter, mais moi, la musculation, je n'aime pas ça. Merci de m'inviter. Obrigado de me convidar. Merci de. Olha a preposição. Mais moi, mais eu, la musculation, je n'aime pas ça. Eu não gosto disso. Viens voir le club, insiste Jackie. Vem ver o club, insiste Jackie. Vem ver a academia, insiste Jackie. Tu veras, você vai ver. C'est fantastique, é fantástico. Je n'ai pas envie. Eu não estou com vontade, não estou afim. Mais Alex, mas Alex, il faut faire de l'exercice, dit Nina. Tem que fazer exercício, diz a Nina. Je fais de la moto. Eu ando de moto. Je fais de la moto. Tu te desplaça, moto. Você se desloca, você anda de moto. Continua Nina. Continua Nina. Mais ce n'est pas de esport. Mas não é esporte. C'est pas vrai, diz. Não é verdade, eu digo. La moto en ville, c'est souvent un sport extreme. A moto na cidade, andar de moto na cidade, é frequentemente um esporte radical. Un sport extreme. Écoute-moi, Alex. Me escuta, Alex. Il y a quatre choses importantes. Tem quatro coisas importantes pour être en bonne santé physique et mental. Para estar em boa saúde física et mental. L'alimentation. Alimentação. Tu manges mal. Você come mal. L'exercice. O exercício. Tu n'es pas sportif. Você não é esportivo. Você não é atlético. La relaxation. O relaxamento. Tu es estressé. Você é estressado. Ok, je suis l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ok, eu sou o exemplo do que não se deve fazer. Então, Alex. Il y a une quatrième chose. Espera, Alex. Tem uma quarta coisa. Ah, oui, la quatrième. Assim, a quarta. Qu'est-ce que c'est? Que que é? Je t'écoute. Estou te escutando. La beauté. A beleza. Tem um pontinho aqui, tá? La beauté. Quoi? A beleza. O quê? Oui, oui. La beauté. Sim, sim. A beleza. Il faut s'occuper de son apparence. A gente tem que cuidar da nossa aparência. C'est bon pour l'équilibre. É bom para o balanço, para o equilíbrio. Aujourd'hui. Hoje. Les hommes aussi se préoccupent de leur physique. Os homens também se preocupam com o seu físico. Olha a preposição. Se préocuper de alguma coisa. C'est pour ça que Pierre-Ric Martin interesse tellement les gens. É por isso que o Pierre-Ric Martin interessa tanto as pessoas. As pessoas são muito interessadas nele. Ah, c'est l'homme idéal pour toi, Nina? Ah, é o homem idéal pour toi, Nina? Non. Non. Je veux simplement dire. Eu quero simplesmente dizer que tu dois t'occuper de toi. Que você tem que cuidar de você mesmo. D'accord, d'accord. Tudo bem, tudo bem. J'ai compris. Eu entendi. Je ferai uniforme pas aujourd'hui. Eu farei um esforço, mas hoje não. Quand j'ai un peu de temps. Quando eu tenho um pouco de tempo. J'aime beaucoup aller dans les librairies où on trouve des livres d'occasion. Eu gosto muito de ir nas livrarias onde a gente encontra livros de segunda mão, livros baratos. Il y en a beaucoup, tem bastante, dans le quartier de la bourse, no bairro da Bolsa de Valores. Je trouve toujours des livres pas cher. Eu sempre encontro livros não caros, livros baratos. Je connais un libraire qui vende de vieux magazines sur les motos mythiques. J'adore ça. Eu conheço un livreiro qui vende de vieux magazines, revistas velhas, sur les motos mythiques, sobre motos mythiques. J'adore ça. Eu adoro isso. Agora lemos, escutamos novamente e nos vemos em breve. On se voit. Eh bien, pour une fois on a le temps, dit Nina. Mon prochain rendez-vous est à 13h. En attendant, j'ai envie d'aller au club de gym. Qui m'accompagne ? Moi, dit Jackie, c'est une bonne idée. Et toi, Alex, viens avec nous, c'est super ! Nina fait du kickboxing. C'est son sport préféré. Elle fait aussi de la musculation dans le même club que Jackie. Évidemment, ils insistent pour que je les accompagne. Merci de m'inviter, mais moi, la musculation, je n'aime pas ça. Viens voir le club, insiste Jackie. Tu verras, c'est fantastique ! Je n'ai pas envie. Mais Alex, il faut faire de l'exercice, dit Nina. Je fais de la moto. Tu te déplaces à moto, continue Nina. Mais ce n'est pas du sport. Ce n'est pas vrai, dis-je. La moto en ville, c'est souvent un sport extrême. Écoute-moi, Alex. Il y a quatre choses importantes pour être en bonne santé physique et mentale. L'alimentation. Tu manges mal. L'exercice. Tu n'es pas sportif. La relaxation. Tu es stressé. Ok, je suis l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Attends, Alex. Il y a une quatrième chose. Ah oui, la quatrième. Qu'est-ce que c'est ? Je t'écoute. La beauté. Quoi ? Oui, oui, la beauté. Il faut s'occuper de son apparence. C'est bon pour l'équilibre. Aujourd'hui, les hommes aussi se préoccupent de leur physique. C'est pour ça que Pierrick Martin intéresse tellement les gens. C'est l'homme idéal pour toi, Nina. Non. Je veux simplement dire que tu dois t'occuper de toi. D'accord. D'accord. J'ai compris. Je ferai un effort. Mais pas aujourd'hui. Quand j'ai un peu de temps, j'aime beaucoup aller dans les librairies où on trouve des livres d'occasion. Il y en a beaucoup dans le quartier de la bourse. Je trouve toujours des livres pas chers. Je connais un libraire qui vend de vieux magazines sur les motos mythiques. J'adore ça. J'aime. 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 Obrigado.